Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre rebeliões que ocorreram no Brasil Colônia entre os séculos XVII e XVIII. O Brasil foi muito importante economicamente para Portugal, só um fato. O Brasil era a maior colônia portuguesa e desde o século XVI, com a exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar no século XVII, até o século XVII, depois com o ciclo da mineração, Portugal tirou muito dinheiro daqui. E aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que as relações entre Colônia e Metrópole vão ficar bem ruins. Então, no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre essas rebeliões. Vamos começar com o seguinte então, os interesses de Portugal começaram a se diferenciar dos interesses coloniais, dos interesses aqui no Brasil. Os brasileiros estavam muito bravos com os portugueses por conta principalmente do aumento dos impostos e vão começar a criticar uma série de medidas dos portugueses. E nessas críticas, ou melhor, e essas críticas levarão a várias rebeliões. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as rebeliões nativistas. Primeira coisa, a palavra nativista vem de nativo. Então, os nativos, os brasileiros aqui no caso, eles vão se rebelar contra as determinações do governo português. Só que assim, essas rebeliões nativistas, elas não eram revoltas contra o rei de Portugal. Por que o rei de Portugal estava lá na Europa? Sabe assim, nunca vi esse rei. Aliás, o primeiro rei a pisar aqui na América foi o Dom João, em 1808, que a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, sabe assim, eu não estou contra o rei de Portugal, nem sei quem é ele. Quem eu estou vendo aqui cara a cara, que é a pessoa que está me irritando, me enchendo a paciência, é o funcionário do governo. Então, a população brasileira, ela tem contato no dia a dia com os funcionários do governo português. Então, a raiva, o descontentamento vai pra cima desses funcionários. Não adianta o funcionário falar assim, ah, estou cumprindo ordens do rei, tá? Que é assim, quem prova? Você está cumprindo ordens do rei. Então, os brasileiros, eles ficarão descontentes com os altos impostos, toda vez que precisa de dinheiro aumenta os impostos, a falta de liberdade comercial, porque tinham vários brasileiros produzindo várias coisas. E lembrem-se que o Brasil, como colônia de Portugal, só podia comercializar com os portugueses. E também, os brasileiros ficavam bravos com os altos preços dos produtos vendidos por Portugal. Monopólio comercial. O Brasil vende produtos baratos pra Portugal e compra produtos caros. Que, lógico, Portugal vai ganhar dinheiro em cima da colônia. Essas rebeliões, então, são rebeliões locais, não há ideia do Brasil como a gente tem hoje, porque as comunicações entre as diversas regiões do Brasil eram muito difíceis. Então, não tem aquele sentimento de nação, tem o sentimento ali, né, do lugar onde você vive. E, embora essas rebeliões sejam, tenham sido contra essas leis, essas regras, esses impostos, não se falava em separar o Brasil de Portugal. Então, são rebeliões que aconteceram por motivos específicos, aumento de impostos, monopólio comercial, altos preços dos produtos. Lógico, cada uma vai ter o seu particular, mas não se falava em libertar o Brasil de Portugal. E também, de novo, não eram rebeliões contra o rei de Portugal. Havia um respeito muito grande à figura do rei de Portugal. Como exemplo dessas revoltas nativistas estão a revolta dos Beckmann, no Maranhão, a Guerra dos Engoabas e a Revolta de Felipe dos Santos em Minas Gerais, que foram revoltas contra determinações do governo português em relação à mineração do Brasil, a Guerra dos Mascatios em Pernambuco, o Motinho do Maneta na Bahia e a Revolta da Cachaça no Rio de Janeiro. O que vocês têm que saber? Que eram revoltas que lutavam contra as coisas que as pessoas achavam erradas na sua região. Monopólio comercial, altos impostos, enfim. Não, agora, falando especificamente para os meus alunos, não se preocupem em decorar nada referente a nenhuma dessas revoltas, que não vou perguntar, são muitos detalhes, né? Então, o que vocês têm que entender é que os nativos brasileiros se revoltaram contra o governo português, ou melhor, contra os funcionários do governo português, principalmente por conta dos impostos do monopólio comercial. Essas são as rebeliões nativistas. Mais para frente, ainda nesse capítulo, falaremos sobre outro tipo de movimento, outro tipo de revolta. Mas, por enquanto, a gente fica aqui nas rebeliões nativistas. Mas vamos continuar mais um pouquinho aqui no capítulo. Como eu falei para vocês, no século XVIII, se desenvolveu a mineração no Brasil. Ouro e diamantes foram retirados daqui e levados para Portugal, em forma de impostos. Só que Portugal não soube aproveitar essa riqueza. O ouro era gasto com coisas supérfluas, sabe? Sem joias, enfeites de, sei lá, de igreja, de só uma coisa assim. Não era usado para uma coisa que fosse render, nada disso. E também muito do ouro brasileiro foi usado para pagar dívidas com a Inglaterra. Porque Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra desde sempre, né? E para dar um exemplo de decisões economicamente ruins tomadas pelo governo português, está aí o exemplo do Tratado de Meadwin, de 1703. Também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Esse tratado durou até o ano de 1836. E ele dizia o seguinte, A Inglaterra venderia para Portugal tecidos, sem taxas alfandegárias, zero taxas, e Portugal venderia vinhos para a Inglaterra, uma taxa pequenininha. Uma taxa pequena, mas uma taxa. Estamos falando do século XVIII, a informação industrial ao longo do século XVIII, a Inglaterra vai se industrializando. Os tecidos ingleses eram vendidos para todo quanto é lugar do mundo. E outra, né? Vamos pensar aqui. Entre tecidos e vinho, que produto que é mais importante? Tecidos, lógico. Inglaterra não comprava também assim, né? Tanto vinho de Portugal. Então, vamos pensar assim. Se você ficar sem tecido, você tem um problema um pouco sério. Não tem como fazer roupa, não tem como fazer um monte de coisa. Se você ficar sem vinho, não vai te afetar tanto assim. Então, o que acaba acontecendo? Por conta desses vários motivos, a balança comercial portuguesa terá um déficit, um prejuízo muito maior. Este gráfico mostra para vocês o quanto a economia portuguesa foi prejudicada. As barrinhas amarelas são o vinho, né? Representam o vinho que Portugal vendia para a Inglaterra. Enquanto as barrinhas vermelhas representam os tecidos que a Inglaterra vendia para Portugal. Então, olha a diferença. Então, analisando esse gráfico, a gente pode dizer que Portugal vendia pouco e comprava muito. lembra que a gente falou lá na revisão de mercantilismo no começo do ano? Então, olha aí o déficit na balança comercial portuguesa. E aí, para cobrir esse rombo na balança comercial, quem vai solucionar o problema? O Brasil. Lógico, a sua maior colônia. A colônia que tinha aí, né? Ouro, que eles achavam que seria infinito. Então, vamos lá no Brasil e vamos aumentar os impostos porque nós precisamos cobrir esse rombo na nossa balança comercial. Havia uma mudança também no governo português. No ano de 1750, o rei Dom José I assumiu o trono e junto com ele, o seu ministro, o Marquês de Pombal. Os dois são considerados exemplos de déspotas esclarecidas. Lembra desse termo? Quando a gente falou do iluminismo, reis absolutistas que tomaram algumas ideias iluministas. E aí, o Marquês de Pombal que ele vai ter até mais importância que o rei Dom José I, ele vai tentar reerguer a economia portuguesa. Então, assim, gente, vamos lá, vamos tomar uma série de medidas, precisamos dar um jeito nesse negócio aqui. Não só a economia, mas em relação à sociedade brasileira haverá algumas mudanças. Porque, assim, né? Pombal resolveu... Eu vou usar um termo que eu não sei nem se é muito correto, tá? Mas só para que vocês entendam. Os brasileiros estão meio folgadinhos, preciso dar uma... Trabalhassem uma chamadinha de atenção neles. Então, vamos lá. Em 1759, devido a brigas com o Marquês de Pombal, a Companhia de Jesus é expulsa do Brasil. Os jesuítas tiveram um papel importante na história do Brasil Colônia por conta da questão da catequização dos indígenas. Isso aí é assunto visto lá, assim, fundamental. Lógico que hoje a gente discute essa questão porque os indígenas foram tirados da sua cultura, da sua religião, das suas atividades para serem, né? Vamos dizer assim, europeizados. Uma questão que a gente pode discutir depois. Os jesuítas foram expulsos do Brasil de todas as colônias portuguesas. E aí, o Pombal criou uma política política de relacionamento com os indígenas brasileiros. Nós precisamos integrar os indígenas à sociedade. Só que nessa integração dos indígenas à sociedade brasileira, a cultura, a religião, os costumes, tudo referente aos indígenas foi ignorado. Ou seja, uma atitude etnocêntrica, preconceituosa, vários termos nós podemos usar aqui. Então, mais uma vez, os indígenas foram submetidos a uma violência por conta de não ter respeitados seu modo de vida, sua cultura, sua religião, seus costumes. Mas a ideia era integrá-los à sociedade. Visão europeia e etnocêntrica da coisa. Lembrem-se sempre dessa questão. E aí, em Minas Gerais, que era para onde o governo português voltava todos os seus interesses por conta do ouro, dos diamantes, Pombal resolveu organizar um negócio. Então, vamos organizar isso aqui. Ele tomou uma série de medidas para combater o contrabando, que é o contrabando de ouro e de diamantes. Existiu sim, contrabando é você esconder, não passar aí pelos caminhos oficiais. Lembra que o ouro brasileiro, o ouro de aluvião, tipo um pozinho, tipo um pozinho. bem fácil de esconder. E os brasileiros não queriam pagar os impostos referentes ao ouro, como por exemplo, o quinto, que era um quinto de todo o ouro extraído. Foi daí que surge a expressão quinto dos infernos, que eles não queriam pagar esse quinto dos infernos que era o imposto. Então, Pombal decretou uma série de medidas para combater o contrabando, diversas medidas centralizadoras de órgãos do governo português responsáveis pela fiscalização na região do ouro e dos diamantes. Também deu um jeito aí na questão dos impostos, ser imposto X, Y, Z, né? Então, assim, ia ser tudo certinho para lucrar ainda mais com o Brasil. Porque ouro e diamante, né? São riquezas muito importantes. E lógico, que os brasileiros vão ficar descontentes por conta desse monte de medidas que o Pombal, né? Marquês de Pombal chega colocando aqui no Brasil. Lógico, ele não veio para cá. Os representantes do governo português que aqui estavam começam a colocar em prática essas medidas determinadas pelo Marquês de Pombal e isso vai gerar uma série de descontentamentos. Nós vamos falar sobre esses descontentamentos no próximo vídeo sobre esse capítulo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui no comentário que eu te respondo. Eu vou deixar como tela final dois vídeos sobre a mineração no Brasil. Porque, como eu falei para vocês no início do vídeo, foi um processo muito importante aqui no Brasil Colônia que mudou muita coisa na economia e na sociedade e é importante que vocês revejam alguns tópicos para que a gente possa continuar a explicação desse capítulo. Eu espero vocês aqui nesses dois vídeos que eu vou deixar. Não se esqueça também de deixar um like, de compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, eu estou te esperando nos dois vídeos sobre mineração, tá? Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!